Boa tarde amigos e amigas, companheira Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho rápido e só pra tá agradecendo ao recorde do canal aí foram agora 500 mil visualizações, né, no total com 6.896 inscritos em um ano e dois meses, se eu não me engano, né, um ano e dois meses a gente tá aí chegou a meio milhão de visualizações, quer dizer que o pessoal tá gostando bastante tá assistindo, fico muito feliz mesmo pelo resultado e vamos continuar aí postando vídeo, né, de técnico, de bacharel, falando sobre assuntos de contabilidade, vamos botar na roda aí, vamos crescer o nosso conhecimento, né, discutir enfim, progredir aí na vida, valeu mesmo de coração, obrigado mesmo e que Deus abençoe você aí que tá estudando, porque com certeza quem planta hoje estudo vai colher boa coisa lá na frente amanhã, então é isso e... Ah, tem uma dúvida também que o pessoal aí tava falando quanto ao segundo exame de suficiência, né o segundo exame de suficiência, se você for ver, já tá aqui no site do CFC, né, basta editando aí o www.cfc.org.br já tá aqui disponível aí o link pra você tá fazendo a sua inscrição no segundo exame de suficiência, né vamos procurar aqui, ó, aqui, segundo exame de suficiência e inscrições inicio em 26 de maio, já começou, né, e tem que tá escrevendo aí, né, porque eu tenho um prazo também vamos ver aqui juntos elas começam dia 26 de maio e vai até dia 26 de junho então tem que correr aí, né, tá se inscrevendo pro segundo exame de suficiência que já tá aí, né, já foi anunciado aqui no site do CFC, né, do portal CFC, Conselho Federal de Contabilidade e vai ter, com certeza, vai ser um pouco difícil esse exame, né, porque no primeiro exame de suficiência teve bastante erro acho que no segundo exame de suficiência eles não vão cometer esses erros então tem que estar estudando bastante a contabilidade geral, né, a gerencial e a de custos, um pouco de auditoria, enfim as matérias que tá sempre caindo aí pra você tá passando aí com fogo no exame de suficiência então eu vou desejar aquela sorte também pra você aí no exame de suficiência e não vai perder o prazo, né, porque se passar aí do dia 26 de junho aí você vai poder fazer só em 2015 o exame de suficiência é muito tempo, né, se você tá no sétimo semestre e em diante pode tá se inscrevendo aí e tá fazendo a prova recomendo tá estudando aí pelo canal de Contabilidade TV tem várias questões que já caíram no exame de suficiência totalmente comentadas, né também tem bons livros aí pra você poder tá vendo como Contabilidade 3D aí e se você estudar você passa, cara, é tranquilo, né valeu mesmo, agradecimento aos 500 mil visualizações e fui, né, continuar postando vídeo aí falou, Deus abençoe